A divisão aqui a gente vai fazer por capítulos, tá? Então, capítulo 2, galera. Lar doce lar. Ah, que beleza. Dois anos depois, Empire Rebirth, 8 de fevereiro de 1945. Final da Segunda Guerra... Segunda Guerra? Segunda Guerra Mundial. O cara ficou bem feito, cara. Eu tenho o Mafia 2 de PS3. Há dois anos depois, os Nazis colocaram uma arma em mim. Eu estava no hospital por um pouco. Então, eu tenho um mês de saída para poder ir para casa. At least, por um pouco. Um pouco. Um pouco. Vito! Aqui! Joe! Ei! Bem-vindo, amigo. Como você sabe? Eu tenho minhas frases. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Um bom carro. Vem com o território. Eu sei que você está querendo ir para casa, mas primeiro, vamos pegar uma cerveja. Sim, claro. Aqui está. Empire Bank. Conte a verdade. Você esquece? Ei, tem uma coisa ruim no rosto. Não como esse lugar nunca me mandou favoritos, mas qualquer coisa é melhor que um fogo. Ah, movimentação de boca, velho. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, uma cerveja vai te acelerar. Quanto tempo é que nós tivemos uma cerveja juntos, Vito? Dois anos? Dois anos? Quanto, três anos. Tão de futebol de Tony Siccelli, certo? Vamos lá, Vito. Vamos lá. O último drink que tivemos juntos foi logo depois do seu funeral de romance. Primeiro antes de você ter enviado. Você se lembra? Ah, cinco minutos. Nós já estamos falando sobre o meu pai morto. Podemos mudar o assunto, por favor? Então, diga-me, amigo. O que foi que era lá, por favor? Eu continuo ler os livros para ver o que estava acontecendo. E você sabe o que eu amo ler. Você sabe o que eu amo ler. Você sabe que vocês tiraram Mussolini's ass, certo? Ah, meio que. Nós tivemos um pouco de ajuda de um cara chamado Don Caló. Não, por favor. Don Caló. Eu ouviu ele. Sério? Você sabe. Eu conheço pessoas como ele aqui. Muitos caros. Você trabalha com eles, você seca. Você seca com eles, você morre. E eu ouvi que você tem uma medalha, certo? Do homem patinando-se. Uou, então você é um herói real, héroe, hein? E então o que? Você escraiu um pouco de bruxos siciliano e voltou para casa? Sim, certo. Meu Deus do céu. Meu Deus! A mulher tentando atravessar e não conseguindo. Aqui para os Estados Unidos e para ter você de casa. Salô. Salô, de Chin Dan. Como é que você está voltando? Eles te deixaram rápido para um bom comportamento? Não, eu peguei uma bolha um pouco de meses atrás, passei um pouco de tempo no hospital e agora eu estou em casa. Espera, você quer dizer que você tem que voltar? O que você acha? A guerra ainda não está terminando. Você não quer voltar, você? Claro que não, mas o que eu posso fazer? Um minuto. Espera aqui. Ih, rapaz, olha lá. Cicatriz. Hum, olha lá. A mulher. Lembra da semana, você sabe, o cara, o cara, o cara do nome é Vito Scaletta. Obrigada, Giuseppe. Até mais. Ok, escute. Parece que a sua doença é muito mais séria do que a primeira vez que apareceu e o médico diz que você não pode lutar mais. O que? Eita. Oh, oh, oh. Você só... Como eu disse, eu conheço pessoas. Vai nessa. Olha, é isso aí. Não, o que que houve? Boa. Ih, rapaz, olha lá. Já começou. Obrigado. Obrigado, de novo. Sem problema. Eu vou se encontrar com você amanhã. Aqui estamos. Valeu, mano. Menos dois e vinte e cinco. É isso aí. Já começamos bem. Quem me dera... Quem me dera se... Dois e vinte e cinco. O táxi custasse dois e vinte e cinco. Como você está fazendo, soldado? Caminha até a sua mãe. Beleza. Mãe. Vito. É você? Não. É o fantasma, minha senhora. Hum. Vamos lá. Desculpa, YouTube. Ele não está indo para nada. É só uma lousa bia. Coisa. É o que ele disse na última vez. E aí, se você puder pôr em mim, você vai escorregar no gelo. Tá frio, né, velho? Também, eu sei que é isso aí. Tá frio aqui também. Olha o papel. Olha o jornal. O jornaleiro, fala aí, ô do jornal. O que é essa? O que você vai fazer? Xixi não, mano. Tá bom. Se você for jogar em nós, vai ver o caramba. É. O que é isso? Lojinha fechou. Oita porra. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Coitado. Esse vidro vai sair caro. Vai aí, Alan. Deu certo ou não, cara? Vamos lá. Vamos abrir a porta. Suba até o apartamento da mama. Mama. Fala, gato. Sai daí. Boa. Oi, mama. I'm back. Vitor. Vitor, meu garoto. Meu garoto está em casa. Que bom. Vitor, eu nunca te vejo mais. Francesca e eu, nós esperamos. Ei, sis, o que está acontecendo? Nós esperamos por você. É. Sitão, sitão. Você deve estar hungry, Vitor. Francesca me deu um dinheirinho especial. Sopa de polo. Sopa de frango. Uau, parece bom, Frankie. É um desculpe que o papo não morreu para ver isso. Ele estaria tão orgulhoso, Vitor. Sim. Claro. Vitor, você sabe melhor. Desculpe, mama. Desculpe. Rezar primeiro, mano. De Itália. Não, tranquilo. Pô, mas que bom, cara. Era o disco mesmo, então. O seu quarto é apenas como você deixou. Vá dormir. Beleza, vamos dormir. Não tem como interagir com nada aqui, não. Cara, eu lembro que tinha uns colecionáveis para buscar, velho. Fale com a Francesca. Como vocês estão todos? Franny, o que você está acontecendo? Eu ainda moro aqui com a mamãe. Eu tenho um bom trabalho de ofício. Ela paga as bancas e eu comecei a pagar as suas casas de papas. Francesca, nós não queremos falar sobre isso agora. Deixa eu falar com a velha. Aê, velha. Como você está, meu bandino? Isso deve ter sido tão terrível. Eu estava tão medo. Eu pedi por você todos os dias. Valeu. Eu estou bem, mama. Eu jogava jeep mostro a tempo. Às vezes eu tive uma luta. Então tá, belezinha. Vamos lá, abre a porta. Bora dormir. Aê, malandro. Pressione pra dormir. Pressiona pra dormir. Pressione pra dormir. Bora usar a cama e dá uma menina. É, isso aí. Ah, falou, velho. É nóis. O dia seguinte... Pijaminha da hora, hein? Tem um conjunto igual. Pá, boa. Vista-se. Beleza. Cadê aqui? Trocar de roupa, velho. Esse jaquetão de couro. Bora lá. Bora, ó. Marquei bambino. Ó, bambino. É isso aí, bambino. Bora. Fala aí, minha tia. E aí, olha como é isso. É, mas é isso aí. É, mas é isso aí. É, mas você não vai ter mais problemas com isso, Joe. Você sabe, o seu pai era trabalhando com esse homem no esforço chamado Papa Lardo. Ele está na união. Você poderia falar com ele. Trabalhar com ele. Trabalhar com ele. Falta com ele. Por favor, promete-me que vá falar com ele hoje. Ok, mamãe, ok. Eu prometo. Grazie a Dio. De nada, minha tia. É, tchau. Sem mito. Salvatore. Fórmula 1. GP de Mônaco. É isso aí. Bora lá. Nossa, mas tem uma... Ah, aqui é o quarto da irmã dele. E da véia. Não, sei lá. Não sei dizer. Ô, rapaz. Está devendo, né, malandro? Ah, malandro. Pô, Alan, eu acho que você precisa trocar essa gibiromba aí que você tem, malandro. Eu não me dou. Eu não me importo se você vai vender tudo, eu prometo. O que o diabo está acontecendo aqui? Vito! Você vai me importar o seu negócio, rapaz. Ih, olha lá. Bora, hora do boxe. Vamos lá, Junior. Eu vou te levar à escola. Oh, cara difícil. Estou assustando uma mulher, hein? Vamos lá. Show-me a mim. Oh, mas Zé Ruela. Vem, venha. Vem, Zé. Vem. Não, não venha, não. Não, não venha. Bom, irmão, é isso aí. Vocês vão estar desculpados. Os dois de vocês. O que o diabo é isso tudo? Eu me desculpado, Vito. Nós não queríamos te preocupar com isso. Me preocupar? Me preocupar com o quê? Vamos, me diga o que está acontecendo aqui, Frankie. Justo antes de morrer, o Papa comprou dinheiro. Um monte de dinheiro, de um aluno-shark. Pensando que ele ia conseguir um melhor trabalho e pagar ele. Nós descobrimos logo depois que você saiu pela guerra. Quanto? Nossa Senhora, hoje em dia foi nem nada. O pior é que esse cara quer tudo de volta ao fim desta semana. Se não, a renda vai crescer de novo. Eu não vou fazer esse tipo de dinheiro trabalhando no porto. Quem é esse cara? Eu não sei. A mamãe não me diz. Está bem, Vito. Nós vamos lidar de alguma forma. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Eu prometo. Obrigado, Vito. Cuide-se de você. Eu tenho que pegar minhas mãos em dois grandes feitos. Eu perguntei que o Joe poderia me ajudar. Ei, rapaz, lá vem. Ora lá. Começou. Vai até a casa do Joe. Bora lá, bora visitar o Joe. No carro, então. Se pá, eu passei por ela e não consegui ver. Certeza, eu vou ter que refazer muita coisa aqui, cara. Será que é aqui? Está fixado ainda? É o mesmo que quando você me perguntou 10 segundos atrás. Por que eu estou chorando de novo. O que o diabo é o que importa com a sua boca? Está me levando por sempre e eu estou fria. Situe no carro se você está fria. Está fria no carro também. Rápido e fixe esse pedaço de droga. Isso vai ficar muito mais rápido se você não me derrubar e me derrubar. Eu não estou fria. Sim, sim. Se você fosse tão bom com a mão que se fosse com a boca, nós poderíamos ter essa coisa... Ih, olha lá, mano. Os caras brigando, velho. Ah, você é tão... E não é o que você está fria. Não é um maluco que o arme não vai levar você. Ah, você tinha que trazer isso aqui, não é? Eiffel's husband, Frank, ele é um piloto de pesquisa. Margot's husband, Charlie, ele é um avião. Eu estou te ensinando. Meu husband? Meu husband? Oh, ele é um 4F. Ele trabalha no restaurante. Nossa! O que? Fixe-se-se mesmo, você linda puta! O que é isso? Ei, você precisa de uma mão? Espero que você esteja melhor com essa coisa e meu bem-vindos, por não que o meu irmão. O que é isso? Óbvio, rebiboca de parafuseta, mano. Com certeza é isso aí. Ah, eu só precisava, ah, pôr um pouco de coisa. Realmente? Bem, muito obrigada, handsome. Ah, quando quiser, minha tia. Eu estou aqui. Olha lá, malandro. Um verdadeiro cavaleiro. É assim que se conquista uma mulher, tá vendo? É dessa forma. A Ana sabe, não é não, Ana? É. Alan não fez essas coisas. Cavaleirismo? O que é isso? Alan, comprou a aliança de chiclete, mano. Comprou? Comprou o anel de chiclete, mano? Comprou o anel de chiclete, velho. Vai lá, mano. Abaixa. Leva no dogão da esquina e pede. Isso é romantismo, cara. As pombas voando. As pombas voando. Aquela coisa linda. O pagodão rolando de fundo, velho. Isso! Isso! Isso é aquela declaração de amor. A Ana está ouvindo um negócio desse, ela me mata. Você sabe o que é? Você sabe o que é? O que o Joe Barbaro vive? À direita das ruas. E diga-lhe que aquele racquet da noite ontem tem que parar. Se ele não gosta, ele pode encontrar outro lugar para viver. Tá, peraí. A gente tem aqui, mas... Cara, certeza que tem... Eu lembro que tinha coletáveis, cara. Não é possível que eu estou... Que eu estou loucaço assim de não ter coletáveis, mano. Eu lembro que tinha, velho. Que pessoa de sabedoria, hein? Que pessoa de sabedoria, hein? Olha lá a tia fofoqueira do prédio. Ah! É uma hora ruim? Não, não. Vamos lá. Vamos falar. Você desculpa, pig. Eu peguei esses broads na minha volta de casa. Estou esperando por você. Certo, filhos. É tudo por agora. Eu tenho negócio. Vá para amanhã, ok? Vamos pegar onde nós levamos. Chup, chup. Vamos, Joey. Por que temos que parar quando todos podemos divertir? O que é o que é? O que é o que é? Depois, eu disse. Me e Vito aqui não nos vemos em um tempo. Há muita gente que faz. Parece que você está tudo bem, Joey. Não é ruim. Eu te digo, aquele pequeno espanhol, mano, é fofoqueiro. É, isso aí. Então, como é que vai para casa? Bom. A mamãe não estava felizes quando eu mencionei o seu nome, mas... E você sabe como ela é. Ela quer que eu tenha um trabalho direto. Você vai procurar um? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu não vou fazer o mesmo erro que o meu irmão fez. Eu tenho que pagar os seus pagos, e voltar para os meus filhos e comprar meu próprio lugar. Basicamente, está fudido. É nóis na vida. É nóis na vida. Eu conheço muitas pessoas que pagam bem para um trabalho risco. Eu tenho certeza que eu posso arrumar algo para o meu irmão mais velho. O homem que trabalha é um malandro. Isso é para certeza. Você disse. Ok. Passo 1. Eu tenho que te apresentar ao Giuseppe, para que possamos pegar esses papéis de descargação. Vamos lá. Hora de começar toda a processão. Bora lá, malandro. Abre a porta aí. Aí, ó. Caraca, mano. Cozinha. Valeu, mano. Ô, malandrinho. Se eu posso pegar mesmo? Cervejinha, óbvio, né, malandro? Já vamos tomar uma aqui para ficar calibradaço. No grau. No flow. Caraca, até abriu a torneira. Tá funcionando, velho. Ó lá, malandro. Tamo no grau. No grau. Você tá maluco, mano? Abra o chuveiro, ó. Tamo no grau. Ê, manguaça. Já tamo no grau. Aí, ó. Fecha a porta, apaga a luz. O último que sairia, apaga a luz, hein? Você tem o seu próprio telefone. Sim. E agora você também. Você não pode fazer negócio sem ele. Então você pensou sobre o que você vai fazer agora? Você disse que você ia me apresentar a esse cara, Giuseppe. Caraca, dá para apagar a luz. Você sabe, a grande foto. Quando você estava lá, você não pensou sobre o que você ia fazer quando você voltou? Não, não, realmente. Bem, além do usual, você sabe. Findar uma boa garota. Sente-se. Pense assim, se você vai casar, isso é importante, hein? Quanto tempo para essa coisa depois. Agora eu vou fazer certeza que você vive com ela. Ah, boa. Vamos viver então. Aonde é o Wiggles? Vamos ao Wiggles. A gente se curou rápido da ressaca, né? Nossa senhora, meu Deus. Oh, oh, oh. Oh, Joey. É aqui que você guarda seu carrito? E aí, ah... Você acha que eu poderia, ah... Não, não é não. Não, não é não. Bora lá. Eu sei, Joe. Eu sei. Beleza. Aprendemos a... Criar. Criar. Ok. Agora, faça isso aqui. Então, vá direto por um tempo. Ei, uou, uou. Bateu um pouco. Você não precisa ser levado por nenhuma razão. Nós vamos seguir as leis, né? Caramba. Fala. Pensa com carinho na decisão. Fala, Fênix. Beleza? É o dia, não é uma coisa que eu sei. É hora de você comprar seu próprio carro. Sim, eu gostaria. Se eu puder achar uma. Quem diz que você vai pagar por isso? Ô, meu... Ô, meu pastor. Meu santo cristo de Deus. E a bugada. Você sabe que você não era criança. Eles realmente te ensinavam. Ai. Alguém. Alguém. Se eu não tivesse batido, estava tudo certo. Uhul. Pegue um monte de isso, bebê. Boa. Isso é um 42 Jefferson. Um carro bonito assim, seria um desculpe de derrubar a janela. O Wallet só cagueou agora, hein, Fênix. Puta que pariu. Bem-vindo ao General de Giuseppe, um paradiso de profissão. Você quer dizer, ele tem isso. Ele até vendia permissões de arma de telefone e cartazes de descargação para os meninos cansados de ficar com seus assos. Ei, Giuseppe. É, sem cara de encanador esse aí, hein. Parece o Mario, velho. Esse é Giuseppe, o melhor criação de segurança do Empire. Desculpe, por favor. Como você está? Os papéis para você? Sim, eles estão. Você já tem eles terminados? Era um pão na cabeça, mas claro, eles foram. Bem, obrigado. Isso realmente vai funcionar? Ninguém da arma vai te preocupar de novo, confie-me. Você vê? O que eu vou te dizer. Aqui é o dinheiro. Pegue seus papéis, Vito. Olha só. Caramba, hein. Falsificador de primeiro, hein. Ah, nós precisamos de sete dólares também. Isso nós fazemos. E cadê quem está pagando por isso? Menino da lojinha. Gazul. Caraca, sete dólares e uma Gazul, malandro. Grazie. Ok. Mas você pode testar agora. Aqui. Pegue esse lock. Você só precisa de inserte a pick dentro da lock, e levantar todos os pinos. Você usa a wrench para pegar todos os pinos, um por um. Quando os pinos estão fechados, só turn a wrench e a lock, show que é fácil. Boa. Pronto. Tá aí. Easy, hein. Mas você não vai conseguir você. Eu faço isso todo o tempo. Eu coloco minhas caixas no carro. Ok. Você ainda se sente como se estivesse no carro? Você me engana? Absolutamente. Bem, aqui é a sua chance. Cara, até que... Mano, eu vou falar para você, o jogo está rodando bem no Xbox. Oh, damn it. Boa. E aí, rapaz. Já chamou a polícia. 10-4. O veículo está em progresso. Em procuramento do suspeito. Não, ainda não é over. Lose-o. Quick. Roger that. O que você... Ah. Ele me engana. Olha lá. Boa. Dessepistamos a polícia. Não é tão ruim. Eu acho que eu vou manter o carro. Não é tão ruim. Tudo bem. Vamos encontrar um barco de corpo. Eles oferecem o tipo de serviços que estamos procurando. É um barco muito barato. Não se preocupe. Eu tenho a cobertura. Apenas encontre qualquer barco de corpo. Eu sei que o cara vai funcionar. Boa, Finn. 10 minutos. Bem-vindo de volta ao mundo dos PCs. A gente não pode andar fora da linha, né? Aqui. Parque aqui em frente da porta do garagem. Ok. Agora, ronca sua corna. Bem, até a noite. O que você quer? Eu recomendo começar pelo Cut of the Lamb. Troque a placa. O que ele pediu? Troque a placa. Vamos trocar a placa. Para você, não tem problema. Para legalizar o carro. Dessa vez é para quando ele troca a placa ou permite o carro. Comprar a placa. There you go. Give her a couple of tweets. Repintar o carro. Repintar o carro. Pintar em qualquer color que você goste. Take it back. Caraca, ficou da hora, mano. Pô, o vermelhão aqui ficou top, hein? Mude os aros. Vamos lá, velho. Mudar os aros. Take your pick, pal. Bonitão, ó. Cromadaço, velho. Você tá maluco? Olha que lindeza. Que carro lindo, velho. Se eu não me engano, tinha uma conquista que você tem que pegar e... Como é que fala? Se eu não me engano, esse jogo tem uma conquista que você tem que andar em todos os carros. Oh, Tommy. Ele é meu irmão. Ele é meio quieto. Mas deixa eu te dizer, o garoto é um garoto de dança. Você viu ele na dança em Ayrster Bay um pouco de semanas atrás? Oh, 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 oh. Eu detetivo um brilho de... Jealousy? Você brincando? Eu não preciso de dança. Eu tenho charme, meu amigo. Aqui, eu vou te dar algumas das minhas linhas. Então, talvez você não tenha que passar tantas noites com a Rosy Palm e as 5 sisters. Olha lá, malandro. O cara tá ajudando em nós. Eu posso me ver em seus pés. Aqui, eu tenho outro. Se eu puder me arrumar o alfabeto, eu coloco você e eu juntos. Oh, oh, come on. Você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Essa é boa. Oh, essa é nunca falha. Ei, bebê, essa é uma boa alfabeto. Tá bom. Manda no WhatsApp, né, o arrombado. Mas ele roda bem no Series S. Que bom, Alan, pô. Ô, Phoenix, e aí? Qual vai ser o primeiro jogo que você vai voltar para a série dos PCs? Vai rejogar Days Gone? E aí? E aí? E aí? Eu vou abrir a porta e eu vou te ensinar. Nossa, você é tão gata que se eu te matar ainda sobram mais seis vidas, velho. Você não tem que ser bom com palavras. Você pega a minha drift? Caralho, essa foi foda. Esse é meu nível de cantada, velho. Porra, você manda mais uma? Manda mais uma, Joe. Por favor, cara. Esse é o Junkyard, aí. Apenas drive through the gate. A problemática desse game é top, cara. Eu quero rejogar o primeiro, mano. Esse aqui, vocês estão ligados. A gente vai fazer 100%. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, cara, cara, gente? E aí? Eu tenho trabalhando? Calma, as pessoas sua brethren, amordem? Certo, eu só saiou eles. O que? A mesma sacada que você usou para lesar o toile? E aí? O que? Um cara do tal que? Você de agroapador ou você quer fazer algum negócio de um negócio? Um negócio? Claro! Esse aqui é meu amigo, Vito. Vito, isso é Mike Brusque. Não se soul por seu hando. Ele não tem muita soate em casa. Prazer em conhecê-lo, Vito. Me e Vito irá muito atrás. Ele veio de fora e precisava de dinheiro. Então eu acho que ele pode ajudar com o seu problema de alimentação. Eu posso ele. Uh-huh. Ok. Joe disse sobre o nosso negócio de lado, certo? Sim. Eu só quero carros regular, não é fãs. Você tem uma corte de cada carro. Eu pego o quanto eu posso. E não trouxeram os policiais, ok? Eles seguem você aqui. Eu não conheço você de Jesus. Entendeu? Entendeu. Tá bom. Você colocou o seu cabelo na minha coca. Eu pego uma fortuna por isso. Ok. Calma, ou eu coloco eles em seus assos. Oh-ho-ho-ho-ho! Jesus Cristo! E quem sabe se eles conseguirem até essa fila? Você se escutou? Rita, escutei-me. Eu preciso de Walter Coupe hoje. Eu tenho algumas pessoas procurando carros, mas eu não posso encontrar um carro. Porque você não sabe onde olhar. Toda vez que eu passei a Hunters, eu vejo um parque por um bar. Eu acho que esse lugar é chamado The Lone Star. Não é um lugar do Moulignan? Eu coloco como um sotaque. Ok, olhe. Eu vou te dar 350 dólares por isso. O que? 400. 400. Ha-ha. Ok, deal. Ah, Vito, vamos lá. 400 dólares. Tá ótimo, o malandro. Nessa época, é aposentadoria. você cumprido. Ok, escute aí. Essa é a sua vóiazinha, assim que eu falo. Então, tenta não se machucar, mano. Aqui, Vito. Pegue isso. Só em caso. E aí, legal. Ei, Mike. Precisa se eu testar isso aqui? Claro. Pegue você. Aqui você vai. Apenas para aquela velha aqui. Pô, lá está velha tem que se dar um... Ei, você não é um grande peço. Ei, Vito. Veja se você puder atingir o tanque de gás. Boa. Posso deixar o tanque de gás naquela coisa? Tem uma brincadeira de Polak ali, mas eu vou deixar ela só. Oh, sim. Isso me lembra. F*** você. Isso é suficiente de atingir. Temos trabalho para fazer. No capítulo 2, a gente tem que fazer o primeiro serviço para o Mike Bruschi. Esse aí é o Mike Bruschi. A gente vai fazer o primeiro serviço para ele. Ok. Virem da forma que nós entramos, e saímos na carreira principal indo o oeste. Não vá de volta para a cidade. Rádio desligado. Rádio desligado. Boa. Bora lá. Oh, oh, oh. Caramba, malandro. Meu poçante, velho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Os caras, mano. Detonando minha barca, mano. É, o dinheiro não cobra felicidade. E facilita. Esse pequeno trabalho é apenas o começo. Pronto, você estará rolando. Então, Sand Island ainda é o mesmo f***hole que eu fui quando eu saí? Não, não. O lugar não é tão ruim agora. Oh, f***. Como isso aconteceu? Tchau. Alla mole é estoura para o vento. Claro, é ainda mais devezcer. $1,2. Deve ter manias por algum tempo. Tivemos ainda que isso. É muito tempo do que isso para o que torna mundo. As pessoas multiply como rabbits. O que vai fazer? É até razão de gastar quando nós era kids. Nós ainda temos algum tipo de gang aí agora. O que é o f***rano? Uh, O Abemas? O Abemas? Não f***rano. No, não é. O que é? Tudo que tem bordo? Eles estão animados. Caralho, o tema é pesado, velho. O que é o problema com isso? Eu não posso fazer negócios sem sair desses dias, especialmente nesta cidade. Você realmente sabe como inspirar confiança, sabe disso? Ah, eu esqueci de ver o quão legal foi esse quilômetro. Você sabe algo? Um desses dias, eu vou comprar uma casa aqui. Olha esse cara. Ele não está até de volta de um dia, e ele é muito bom para o seu quilômetro. Ei, o que você está rompendo minhas bolas? Deve ter essa janela aqui. Vai ser anos antes de eu chegar a um lugar como esse. Você tem champanhe e poquetes de beira, meu amigo. Eu tenho esse problema. Meus gostos não acompanham o dinheiro que eu tenho no banco. É mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dizer que acho que metade da população está nesse barco aí também, viu? Se você desculpe, eu ouvi a hirin na fábrica. Certo, apenas perguntando. Boa sorte, amigo. Eu vejo você em volta de Mike's. Ok... Ei, o que você está fazendo lá? Ah, porra. Ei! Ei! O que você está fazendo, m******a? Ei, o que você está fazendo, m******a? Não estou começando... Não estou fazendo nada! Que você está fazendo, m******a? Eu estou tão acostumado com GTA, mano, que eu estou achando um... Boa, pegamos. Caraca, me detonaram o carro, hein? Boa, esse carrinho aqui é zoado, hein? Ah, os caras atiram num pneu, velho. Puta, que merda. Os caras atiram num dos pneus, velho. Ah, porra! Que isso, mano, os caras foram meter o cebão nas canelas, velho. Cacetada, velho. Eu vou precisar consertar essa desgraça. Pô, deixa eu ver onde é que tem um consertar. Então eu vou na oficina primeiro, mano. Vou dar uma passadinha... Dar uma passadinha na oficina. Conserta o carro e leva pro seu gestapo lá. Tá bom, pode quebrar um pouquinho. Não precisa ser muito, mas só um pouquinho. Oh, os caras destruíram o carro, velho. Na bala ainda, mano. Que merda, mano. Logo para a missão... Eu tinha esquecido que nesse aqui você não pode passar em alta velocidade perto dos guarda, velho. É muito ruim isso. Alan, como? Como? Como você conseguiu jogar esse jogo? Como você tá jogando esse jogo sem, tipo, tá usando em alta velocidade, velho? Eu tenho que me preocupar com a gasolina nesse jogo também. É muita coisa pra se preocupar. Olha, tá novinho o carro. O que eu posso lhe fazer, amigo? É... Queee? 199 pratas? Mas nem ferrando. É, eu vou finalizar o serviço pro cara, mano. É, o carro é esse aí, tá bom. Não sou milionário não ainda, velho. Tenho 20 pratas no bolso, e olha lá. Jogando, pô É, não tá certo, é isso aí Não vou dizer que tá errado Bora lá, bora entregar pro cara Esse pai eu acho que é o término do capítulo 3 também Que aí os capítulos começam a ficar um pouquinho mais longos E aí Boa Boa Chegamos lá O cara limpando tá sujando mais ainda De volta aos negócios Conclua seu primeiro serviço para Mike Bruschi É, peça de cake Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies Who immediately tried to kill me right after you left Ah, probably the bombers Hunters their neighborhood Guys like that you don't have to worry about them They just hang out on the street Talk shit, steal shit And smoke dope Let's see what we got here Oh, nice No stains Clean The lowlife get the money for this Probably stole it himself It's nice though How much did I say I give you for it again? 600 Oh, I like your buddy, Joe Here's your 400 bucks Stop by again, ok? We can do some more business Yeah, you bet, Mike I see you, Mike I'll stop by again real soon Alright, boys I'll see you later Here's your 300 bananas I'm taking my cutters, the middleman Next time, you're on your own Alright Thanks, Joe Boa Nem lembrava que você tinha terminado o 3 Sim, a gente terminou e fez as DLCs, mano Isso que foi top Volte pra casa do Joe Vamos voltar lá pro Joe Olha lá, mano Desembolsamos 300 Cara, ainda bem que eu desliguei as rádios Senão a gente tava fudido aqui, já Eu preciso cortar ele, eu preciso cortar o 3, o 3 em... Eu preciso cortar o 3 em vídeo... Os vídeos pra soltar pra vocês Que na realidade agora tá rolando Guardiões A gente vai finalizar COD e estamos com o Destroy All Humans, né? O 2 Que até a HQ mandou pra nós, hein? Aliás, tá foda, viu? O 2 tá muito bom Pô, cara, dá uma olhada, mano Dá uma olhada que o 2 tá muito bom Continua a partir do remake Tipo, é diretaço assim É a mesma história do 2 antigo, não muda nada, cara É muito top, só tá melhor e com uma jogabilidade melhor Espero que eles façam uma quadrilogia, né? Plus, ele tem um velho de tempo Uma vez, nós estávamos no tráque E algum mito derrubou uma cerveja no seu ticket de vinho O Mike derrubou a ele até que ele se derrubou em um olho Com um atalho de 10 dólares, você acredita nessa? Parece meio que um burro Ei, você só tem uma mão de mão com essas pessoas Esse Mike é um pôsseco comparado com algumas das pessoas Ei, tem algum lugar seguro de parcer aqui? Eu não quero deixar essa coisa fora na rua É, é por isso que você está parando o seu carro next to mine na garagem As ruas são cheias de criminosos hoje em dia Sim, o território não é o que já era, né? Ah, é aqui Tem que subir, né, Joe? Já esqueci onde você mora É o terceiro? Joe Barbado Se você está hungry, tem alguma comida no refrigerador Você está hungry? Tem uma porta para você cruzar o banheiro Que coisa para você, pelo menos Daqui a pouco Então, ele quer ficar super... Sanduichão Mistão Ele está com saúde Saudar... Não entendi nada Deite-se no sofá da cozinha para dormir Porra, no sofá da cozinha, velho Que situação, hein Estamos fudidos, meu